Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje, com um aroma de história e mais do que isso, a gente vai falar sobre Brand Experience. Você sabe o que é isso? Ou melhor, experiência de marca? O Brand Experience é um conceito que fortalece a relação das marcas com seus clientes em todos os momentos de contato e interação. É um esforço gradativo e contínuo, executado cada vez que há interação ou consumo. Por meio de alguns detalhes, essa técnica implementa ações que despertam sensações e sentimentos, o que gera fidelização e satisfação. Bora conhecer mais? Para conversar com a gente hoje, a gente recebe aqui o Igor Lopes, que é gerente de marketing na Granado Farmácias, perfumaria Febo e também professor de Brand Experience. Igor, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer falar de Brand Experience, minha paixão. Falar um pouquinho da Granado também, essa marca centenária que todo mundo tem muito carinho quando fala. Então, é muito legal falar o que a gente faz, contar a história do rebrand, da marca. As pessoas têm muita curiosidade sobre como a gente conseguiu reinventar a marca. Então, vai ser um prazer bater papo com vocês aqui hoje. Eu sou completamente apaixonada pela história da Granado e pelos produtos da Granado. Sou fã incondicional, sou muito suspeita para falar, mas a gente vai conversando ao longo do episódio. E para conversar com esse maravilhoso convidado, que é o Igor, a gente tem aqui eles, os meus meninos insiders. Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio. Oi, Fá, tudo bem? Aí, diretamente de Oz, o maravilhoso mundo de Oz. Opa, Bá, que apresentação maravilhosa. Você aqui é a mais cheirosa desse programa. E a gente está aqui todo empolgado para falar com o Igor hoje. Uma honra contar com o Igor aqui da Granado com a gente. Professor de Brand Experience, para explicar tudo para a gente como que funciona tudo isso. E eu também quero chamar o outro colega muito ultra perfumado e ultra iluminado, Cleiton Lúcio. É com você. Oi, Fábio. Obrigado pela apresentação. Oi, Bá, tudo bem? Igor, muito obrigado por estar nos convites. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Eu vou abrir o jogo aqui. A Bárbara estava muito ansiosa por esse episódio, tá? Porque ela gosta muito realmente da marca. Igor, para começar, eu queria falar sobre Brand Experience. Que traduzindo para português é a experiência da marca. Que é um conceito estratégico de marketing. Que propõe que as marcas gerem valores através de interação, contato e consumo entre marca e consumidores. Você poderia explicar como as empresas podem aplicar esse conceito na prática? Resumidamente, até o que a Bárbara falou mesmo. Gerar valor. Você falou também. Gerar valor para as marcas. No Brasil, a gente tem muitos modismos de marketing até. Mas, por acaso, nos últimos anos, veio muito forte a questão do Brand Experience, né? Todo mundo quer fazer uma experiência de marca. Quer agregar valor ao produto. O valor é mais importante que o preço, né? Então, eu tenho que primeiro construir valor para a minha marca. Para depois eu cobrar o preço que eu acho que deveria cobrar. Que, na verdade, seria justo. A gente tem um bom exemplo. Eu uso sempre o exemplo do cafezinho, né? A gente toma um cafezinho na padaria e é um valor. Se a gente for no Starbucks, que a gente está vivendo uma experiência, a gente paga dez vezes o valor do cafezinho. Mas você paga com prazer. Porque você sabe que eles estão entregando uma experiência. Estão entregando o seu nome ali no copo. Ah, vai chamar o Igor. Provavelmente vai escrever errado que o meu nome é estranho. H-I-G-O. Mas você está pagando pelo aroma que tem na loja. Você está pagando pelo Wi-Fi, pela experiência de loja. E, na verdade, o brand experience acontece em todos os pontos de contato das pessoas com as marcas. As pessoas têm muito uma visão ainda que o brand experience são só ativações. A gente fala que a parte do oba-oba é a parte legal, a parte do encantamento. Mas, às vezes, a gente gera encantamento nos pequenos pontos de contato. Eu dou sempre até um exemplo da Granado. O saque da Granado está embaixo do marketing. Porque, para a gente, ele é uma ferramenta de marketing. Aqui, uma ação de experiência, até, que a gente faz no saque. Por isso que eu digo como uma ferramenta de marketing. Hoje, se você mandar um produto para o nosso saque reclamando que pode ter sido produto, não foi do jeito que você esperava, deu algum problema na embalagem, você vai receber um cartão escrito à mão, um a um. É escrito um a um. Cada cartão à mão é uma experiência. Na verdade, estou valorizando o meu consumidor. Você é especial ali. Nas redes sociais, é brand experience. No momento que alguém vai, a marca te vê e comenta, nossa, gente, isso traz, assim, a gente recebe a quantidade de mensagem, nossa, passei a ser mais fã, vocês me viram, vocês responderam. Então, assim, o brand experience é isso. É você ver o consumidor, é você dar valor para ele. É se colocar muito no lugar dele, né? Oferecer essas experiências marcantes, memoráveis, que não adianta. Ele vai carregar aquela lembrança para o resto da vida, né? Todo mundo aqui tem alguma história, alguma relação com marca. Então, é isso. Construir esse valor, deixar a marca com uma lembrança positiva na cabeça dos nossos consumidores, né? E por falar em lembrança positiva, você deu algumas pinceladas aí da minha pergunta. Eu queria aprofundar um pouquinho mais com você, Igor, para falar um pouco da questão dos benefícios de fazer o brand experience. A questão, por exemplo, você comentou da fidelização, você até fez uma analogia com o Starbucks, da pessoa recebendo o copo. Tem o cartãozinho da Starbucks também, que você vai marcando lá. Sim. Conforme você vai tomando os cafés, depois você ganha um café. O valor da marca, o conhecimento da marca, a proximidade com o público. Eu queria que você exemplificasse com os casos que você já faz na Granado, para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo em Saida, poder entender melhor. Esse do SAC é um bom exemplo. As pessoas sempre ficam surpresas até, porque falam, nossa, um a um. É, um a um, a mão. Um outro também. A gente trabalha muito micro influenciador. Influenciador em geral, mas a gente dá mais valor para o micro influenciador. Porque ele fala com verdade, geralmente ele é fã da marca, tipo a Bárbara aí, que falou super bem da marca naturalmente. Eu diria que 80% dos press kits que nós enviamos vão personalizado. Quando eu digo personalizado, é o nome da pessoa em hot stamp na caixa. Então, aquilo ali tem um valor, não deixa de ser uma experiência também. A questão que você falou do fidelidade. Nós também temos o fidelidade que, geralmente quem é cliente de Granado já é fiel, né? Mas quando a gente dá uma recompensa, você fideliza mais ainda ele com a marca. Rede social, como eu falei, sempre, assim, é uma bobeira, é uma bobeirinha, mas assim, isso traz uma diferença. Você vê o consumidor, você notar seu consumidor. E a questão também do Brand Sense. A gente explora muito, acho que ainda vai ter um tema sobre isso, mas essa é uma experiência de marca que a gente faz bem. A Bárbara até mencionou da vitrine, do cheirinho. É uma experiência barata, né? Você acaba atingindo todo mundo, você não escolhe se quer sentir ou não uma fragrância, né? A fragrância te invade. Então, assim, traz um retorno muito bom também para a gente. O Brand Sense, para a gente, assim, é uma plataforma de experiência de marca fundamental. E por incrível que pareça, apesar de estarmos na pandemia, a gente continua explorando bem até. E como explora bem, viu, Igor? Porque até de máscara, realmente, a gente sente o aroma. Às vezes, quando a gente está passeando ali pelo shopping, no outro corredor, a gente já está sentindo, a loja já está te chamando à distância, né? Pelo aroma. Eu queria perguntar para você mais especificamente qual que é a importância do Brand Experience para as marcas. A questão de competitividade, de impacto no cliente, de longevidade no mercado. A Granada é uma empresa de 150 anos, né, no mercado, e que vem se reinventando a cada dia, que é como a gente vai falar ao longo aqui do episódio. Mas qual que é a importância desse trabalho para as marcas? É a questão da fidelização que nós falamos, mas isso é muito através da memória, né? Na verdade, por exemplo, a gente falou do olfato. O olfato está ligado ao córtex da memória. Então, assim, você nunca vai esquecer aquela experiência. Então, as marcas hoje, não adianta. A concorrência é cada vez maior. Então, cada uma tenta oferecer uma experiência mais valorável para o seu consumidor. Fazer ele se sentir mais especial, que quando ele pensar em perfume, ele vai pensar em granado. Não estou falando, gente, que essa ligação é não, olha, vou comprar granado porque eu lembro da ativação, tá? Eu lembro que eu fui impactado assim. É inconscientemente. Esses insights que a gente vai soltando, é inconsciente. A conversão acaba sendo inconsciente. No PDV, tanto da Granado, quando eu digo Granado, loja Granado, quanto nas farmácias, por exemplo. Eu acabo transportando esse valor junto com a marca. E cada vez mais, assim, só para complementar, você vai ver, principalmente, no pós-pandemia, gente, os varejistas vão estar investindo cada vez mais em Brand Experience para atrair as pessoas para dentro da loja. É um momento meio que de redescoberta do shopper com o PDV. Então, assim, ele só vai entrar se tiver a confiança, se sentir a vontade para entrar. Então, está sendo um desafio. Está sendo um desafio para todas as marcas, para a gente também, está sendo desafiador. e já que a gente está tendo um momento de pandemia, eu acho até que vai ser quando, alguns anos atrás, a gente for olhar os podcasts, as matérias, a gente fala, nossa, olha que loucura, como é que era. Vou dar um exemplo de Brand Experience, que algumas lojas acabam falhando e é um caso que aconteceu comigo. Eu fui, meu filho, eu tenho um filho adolescente, 13 anos, naquela fase que não quer cortar o cabelo direito nenhum, e ele detesta cortar o cabelo e ele estava muito seguro em questão da pandemia, em questão de sair. De fato, ele fica muito em casa com medo do vírus. Eu falei para ele, nós vamos na barbearia, se chegar lá e tiver qualquer pessoa sem máscara, eu garanto que vai estar todo mundo com máscara no espaço daquele, você não corta o cabelo. Gente, a barbearia era linda, uma experiência de marca bacana, tinha sinuca, te servia todinho para ele, servia refrigerante, cerveja. Cara, mas quando a gente abriu a porta, a gente é recebido por uma pessoa sem máscara. Ali acabou a minha experiência. Então, quando eu falei de deixar a memória positiva, a experiência também pode deixar a memória negativa. Porque, assim, o branding, cada um tem a sua experiência com a marca. Então, assim, algo que foge o controle. A gente deu o exemplo do Starbucks, a gente tem, de repente, lembranças positivas com o Starbucks. Vai ter alguém que teve uma má experiência no Starbucks e a memória que ele tem do Starbucks, o valor de marca, não vai ser bom. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o máximo, se colocar no lugar do consumidor para oferecer uma experiência boa, positiva. A barbearia que eu dei o exemplo, cabelo, corte excelente, mas aquilo ali matou para mim. Eu nunca mais voltei lá. Fui em outra e a outra me fidelizou. Me fidelizou não pelo corte, pela segurança, por colocar minha segurança em primeiro lugar. Isso é experiência de marca também. Sensacional. Peraí, eu estou na tela? Está na tela. É que aqui não está aparecendo para mim, mas vamos lá. Igor, foi muito legal o que você falou sobre a experiência de marca pelo seguinte, às vezes coisas tão sutis e tão simples fazem toda a diferença. Esse lance aí do Starbucks eu acredito que é um golpe de marketing muito bem elaborado. Eles sempre erram o nome para a gente postar nas redes sociais e eles aparecerem. A gente falou sobre vitrine e tudo mais e você diz o seguinte, que de cada 10 pessoas que entram na loja, 8 são impactadas pela vitrine. Eu sou uma delas. Confesso aqui. E eu queria que você explicasse sobre a importância de ter um cartão de visita tão convidativo e um pouco sobre a estratégia da Granada em encantar clientes e se posicionar com a sua própria história. Sim. A questão da vitrine, vamos lá. Eu uso muito esse exemplo quando você entra numa banca de jornal. O que que te faz pegar a revista? Ou quando você entra numa livraria, o que que te faz pegar determinado livro? É a capa. Então, assim, eu digo que a vitrine é a capa. A vitrine é a capa da loja, a capa da Granado, da loja da Granado. É o primeiro contato, é o que vai fazer você parar, você prestar atenção, seja para um lançamento ou para a própria loja. A modéstia à parte, as vitrines são bonitas. Durante muito tempo eu fiz as vitrines da Granado. De um tempo para cá tem uma equipe de visual merchandising, a Adriana lidera, que é muito competente também. Então, assim, a vitrine é essa capa, é o que prende a atenção. Hoje, esse dado que você falou é verdadeiro. De cada dez pessoas, oito são impactadas pela vitrine. E eu me atrevo a dizer que a Granado deve ser uma das marcas que mais investe em vitrine. A gente troca a vitrine mensalmente. Loja de roupa, você troca sempre a roupa do manequim, mas você não troca toda a vitrine. Então, assim, a gente troca a vitrine mensalmente. Durante a pandemia a gente mudou um pouco, está um mês e meio que continua sendo um prazo curtíssimo até para a troca de vitrine, mas é porque traz resultado, gente. Eu entrei na Granada e a gente tinha três lojas. Eu meio que implantei o visual merchandising lá, né? Então, a gente fez a primeira vitrine, a primeira ficou três meses. Conforme a gente foi fazendo, foi vendo o quão aquilo é vantajoso para a empresa, o quanto traz de retorno. E quando eu estou falando da vitrine e do investimento nosso, não são vitrines papelão pendurado. Tem marcas que fazem vitrines papelão, são lindas, não é isso. Mas eu digo assim, não são nem materiais baratos, são materiais caros. A última agora, de Aurora, tem giratórios, a vitrine fica girando. E você imagina que a gente tem 83 lojas próprias. Ou seja, não é o franqueado que paga a vitrine, é a marca mesmo. Então, para a gente é de suma importância a vitrine para ter essa experiência. Você falou de usar a história. As pessoas preferem marcas que contam a história, né? Utilizam o storytelling. E isso faz muito parte do nosso rebrand. Na verdade, o rebrand tem uns 15 anos, eu estou na empresa há 13. Começou aos 15 anos atrás, minha diretora, a Cici, é a mãe desse rebrand. E a gente passou a mergulhar na nossa história, a gente passou a contar a história. Antes de estar todo mundo falando de brand experience, de storytelling, a gente olhou para dentro, viu a riqueza que era nosso acervo, a história da Granada. Era a farmácia oficial da família imperial. Então, assim, por que a gente não usa esse valor? Você pode ganhar na loteria hoje e querer fundar uma empresa de cosméticos. Você não vai poder dizer que ela era a farmácia oficial da família imperial brasileira. Então, a gente passou a usar a nossa história como valor. É isso que você falou mesmo, usar a história para vender. Então, em cada produto nosso, boa parte, você vai ver o selo. Farmácia oficial da família imperial brasileira. Nós fizemos agora a exposição de 150 anos, está no Museu Histórico Nacional, aguardando para reabrir. Ano que vem, vai para São Paulo, já está certo. Porque ali, a gente está contando, a gente não está vendendo o produto, a gente está vendendo o brand, a gente está vendendo a história. A história do Rio, a história do Brasil, a história da propaganda. Então, de fato, a gente usa isso muito a nosso favor. E a gente também tem sorte de ter uma história riquíssima. E o proprietário atual da Granado, quando ele comprou a empresa em 94, a esposa dele criou um acervo da Granado. A gente fala que é um museu. Então, assim, a gente tem dois escritórios com uma bibliotecária e uma restauradora cuidando de todo o acervo da empresa. A gente tem impresso de 1870, gente, assim, da fundação. Então, assim, está tudo muito catalogado, muito guardado. E agora a gente fez uma exposição utilizando todo esse acervo. Então, a gente vem de história também. Nossa, que longevidade incrível para uma empresa brasileira. A gente ouviu que no Brasil tem uma empresa com 150 anos e toda essa história. Mas eu queria resgatar um pouquinho da vitrine que a gente comentou, deu uma pincelada no início do episódio sobre o Brand Sense, que a vitrine ela expele o cheiro do perfume. Queria que você contasse um pouco dos bastidores disso. Como que funciona na prática isso? Como que é expelido esse perfume? E como que essa estratégia dá certo para a Granada? Sim. Assim, eu posso até falar com propriedade porque a primeira vez que a gente testou isso, gente, foi na loja de Paris, em Saint-Germain. E eu que instalei aquela coisa que as pessoas que quem vê close não vê corre, né? Estão com a furadeira, furando a vitrine, instalando. É uma máquina que a gente coloca dentro da vitrine, acoplada na vitrine e ela tem apenas um caninho de cobre assim para fora e de tantos em tantos a gente consegue programar o volume. Vamos supor, se é uma rua aberta, com certeza tem mais circulação de ar. A gente consegue regular desde a intensidade da borrifação do perfume e até em quanto tempo a gente borrifa aquele perfume. E a gente testou isso em Paris, era uma vitrine da fragrância carioca, a loja estava abrindo naquele momento, então a vitrine em si já ajuda muito, mas você está na vitrine, você está passando na porta, sente aquele cheirinho, já te desperta atenção. Até o que eu costumo falar, a gente recebe tanto apelo visual o tempo inteiro, vamos supor, se coloca no lugar de um shopper passando na porta da loja olhando o celular, como todo mundo faz. Ali eu já não peguei ele pelo visual da vitrine, mas eu peguei ele pelo olfato, aquilo que eu falei, o olfato invade, então assim, talvez aquilo já desperte ele para olhar. Se ele olhou a vitrine e sentiu o cheiro, quando ele entra na loja, a jornada dele de compra também já está direcionada para isso, já tinha um glorifier com aquela fragrância, então provavelmente a fragrância que a vendedora vai apresentar também, por mais que a pessoa não seja impactada ali pelo glorifier. Então assim, são vários pontos de contato, e esse do Carioca, mais legal também, quando você entrava na loja a playlist era de Carioca, de Carioca, eu digo assim, era a bossa nova, a gente fez uma playlist específica para aquela fragrância, então estava tocando alguma bossa nova, um toujoubim, alguma coisa na loja. Então a vitrine, sempre que a gente utiliza essa estratégia, agora está sendo de Aurora, que é um lançamento, foi lançado para Páscoa e para mães, o retorno é muito bom, é muito bom mesmo. Converte, converte, que as pessoas ficam assim, será que funciona? Não é consciente, a pessoa não entra, converte, funciona, gente, pode investir. Funciona e funciona muito, e não só a Aurora é lançamento, eu tenho o Flor de Maio, o Lírio, está vendo? Eu sou uma consumidora assim, não sei o que é nada, estou por dentro dos lançamentos. Verdade. E você falou sobre a playlist que vocês fizeram no lançamento do Carioca, e é justamente essa a minha pergunta, do Brand Music também, porque quando a gente entra na loja da Granada, não é só uma experiência visual, é um sensorial como um todo, a gente tem o cheiro na porta, a gente tem o visual maravilhoso, retrô da loja, que é todo feito em madeira, todo feito loja por loja, como você falou, são lojas proprietárias, não são franqueadas, e ainda para compor tudo isso, tem a música ambiente, que conversa com toda essa história, com todo esse visual, com tudo isso. Inclusive, uma das coisas que eu sou apaixonada aqui, é uma lata que vocês têm, tanto do Carioca como do Suzete, em formato de rádio, e que atrás dele tem um QR Code, que a pessoa pode bater, e tem a playlist, como que se dá esse brand music também, qual que é a importância disso para o shopper também, para o consumidor final? Sim, a música, ela une as pessoas, então logo ela une as marcas, senão nós não teríamos tantas marcas investindo em festivais de músicas, em casas de espetáculos, por exemplo, mas ela também pode ser para o bem ou para o mal, então ela tem que estar muito alinhada com a identidade da marca, as pessoas só costumam falar as vitórias, então assim, eu falo com maior orgulho, que a gente aprendeu errando, errando muito, quando a gente tinha umas três lojas ali, quatro, cinco lojas, a gente não tinha um salão de brand, não tinha um trabalho de brand musical, então o que a gente falava, coloca, por exemplo, aqui no Rio tem a JBFM, aquela rádio que toca a Dire Straits, a rádio de elevador, a famosa rádio de elevador, nós falávamos para a loja, coloca para tocar nessa estação, só que aconteceu um belo dia, o estoquista chegou antes, na loja do Leblon, e ele estava arrumando o estoque, ele botou a FM o dia, que é uma rádio de pagode de samba, nada contra, mas quando você entra numa loja da Granado, não é a música que você espera que esteja tocando, não faz parte de todo o ambiente construído, e a pessoa entrou, era uma pessoa da Granado, essas coisas sempre acontecem assim, e falou, aí nós falamos, pô, a gente tem que prestar mais atenção nisso, tecnologia não era tão avançada quanto hoje, então a gente passou a gravar CD, então era um limite também, não tinha tantas músicas, depois MP3, não, DVD, MP3, e sempre com limite de músicas também, não conseguia trocar, até que a gente achou uma rádio, que fazia músicas para a loja, e um dado curioso, nessa época eu ainda fazia muita vitrine, e eu fui em uma loja da Granado, montar uma vitrine de manhã, e tocou uma música, aí o vendedor falou, a próxima é tal música, falei, caramba, ele acertou, depois vai ser tal, falei, caramba, como é que você sabe disso, ele, que as músicas tocam na mesma ordem, todo dia, falei, cara, que sacau isso para a equipe de vendas, né, você ficar ouvindo todo dia a mesma música também, é desgastante, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa loja da 1º de Março, a nossa flagship, ela é uma loja que tem um, ela fica no centro do Rio, ela é uma loja que o movimento dela é o quê? É de manhã, antes do horário de expediente, hora do almoço, e pós expediente, são os picos, então assim, quem vai naquele horário, é sempre impactado pela mesma música, tem sempre a mesma experiência, aí foi aí que eu vi, cara, a gente tem que mudar isso, então a gente achou uma agência de sound branding mesmo, então assim, ela não faz só playlists, então ela de fato mergulhou na empresa, botou pessoas dentro das lojas para observar os produtos, tiveram várias palestras com a gente, observaram o comportamento de compra do consumidor, para aí sim traçar o sound branding da marca, então hoje, a cada 15 dias, 70% da playlist da Granado muda, não estou falando que muda sempre por músicas novas, a gente tem uma limitação, que tem que ser músicas vintage, de retrô, mas hoje, isso Bárbara, a gente sabe assim, 15% é chorinho, 35% é samba, X% é MPB, bossa nova regravação, então assim, isso a gente tem um controle muito cuidadoso, com todo o nosso sound branding, se a gente faz um vídeo comercial, a gente manda para essa mesma agência e fala, olha, esse é da Granado, esse é da Febo, porque ambas as marcas também têm sua identidade sonora, tem as suas personas, e esse exemplo que você deu do rádio, desenvolvimento de produto, a área de P&D lá da empresa, desenvolveu essa lata de rádio, eu vi a lata, achei linda, e aí eu comentei com a Cice, minha diretora, eu falei, cara, por que a gente não bota um QR Code para a playlist, se eu não me engano, quando uma das latas é carioca, e a outra é um sonho, é um sonho, não é Suzete, aí ela falou, pô, legal, você tem a playlist, a gente já tinha até dessas fragrâncias, até a gente botou o QR Code, e traz um retorno bem legal, as pessoas adoram esse detalhe, né, a questão até, a gente tocou ali no começo do Brand Experience, é você pensar no detalhe, aonde o shopper não está pensando que ele vai ser impactado, você impactar ele, porque aquela lata em si, ela chama atenção pela lata, que é linda, pelos produtos que são bons, mas quando você olha atrás e vê que tem um QR Code, você fala, putz, olha que sacada legal, olha que bacana, então assim, é isso aí, você tocar onde não esperam que você vai conseguir tocar, né. Cara, que legal, eu anotei algumas coisas aqui, durante o que você foi falando, primeira coisa é a seguinte, é rádio corporativa, você tem que ter muito cuidado mesmo, porque você pode matar o ânimo do colaborador, eu vou até conferir uma coisa aqui, muitos anos atrás, na época, que nem existia internet, vamos colocar assim, eu trabalhei no Carrefour, tudo era mato, eu trabalhei no Carrefour, meu, aquela rádio corporativa, tocava, sei lá, cinco músicas, e aquele slogan do Carrefour, eu não aguentava, então assim, tem que tomar cuidado, acho que com o colaborador, porque ele é o grande divulgador da marca, e às vezes, por causa desse detalhe, da música, ele pode ficar, pender para uma opinião, errada. Você disse tudo, ele é o primeiro que eu tenho que conquistar, para ele conquistar o meu cliente, e 90% dos consumidores, gente, isso é uma pesquisa mesmo, do Entertainment Media Research, que 90% dos consumidores, preferem uma loja com som, e 65% do nosso humor, pode melhorar ouvir determinada música, vai depender da lembrança que a gente tem, do ex-namorado, é aquilo, quem aqui nunca escutou uma música, lembrou do ex-namorado, lembrou de uma viagem, então assim, isso também colabora muito, e a Granada, ela explora muito isso, 40% das pessoas, se a música não for adequada, elas podem sair do PDV, ela influencia para que comprem mais, para que comprem menos, então assim, a música tem um papel fundamental mesmo, e o legal é que a gente começou a sentir, as pessoas começaram a pedir, poxa, eu queria escutar a playlist de vocês em casa, aí foi aí que a gente colocou no Spotify, a playlist da Granada. Legal, sensacional, outra coisa, a Bárbara fez muito tempo rádio corporativa, então acho que vocês vão poder bater um papo depois, depois do episódio, bem longo, e uma última coisa que eu queria falar, antes de fazer a pergunta, é o seguinte, cara, que sacadas geniais vocês tiveram, eu acredito que nos shoppings, você não pode abordar o shopping, que ele está passando na sua loja, porque não tem jeito, mas vocês abordam, com a música, e com o aroma, de maneira sutil, e vocês vão num canal, que realmente não está sendo utilizado naquele momento, que é o auditivo olfativo, visual, ele está sendo impactado a todo momento, mas o olfativo, acho que é, vai, está sendo impactado em menor grau, e quando você, consegue impactar com uma vitrine bonita, como a da Granada, tem o auditivo, já bom, que ele tem uma música exclusiva, e o olfativo, cara, é praticamente impossível você não parar e olhar a loja. Cara, isso que você falou, é uma coisa bem interessante, 80% das nossas compras são inconscientes, no ponto de venda, isso que você falou da visão, tipo, cerca de 80%, 83% é visão, a percepção dos sentidos no ponto de venda, é visão, aí, mais ou menos ali, 11% é audição, 3,5% é olfato, 1,5% é tato, 1% é paladar, aí a gente parte do que? Visão, todo mundo faz visão. Sim, é muito disputado. É muito disputado, hoje em dia, onde você olha, tem uma tela de LED, tem seu celular, é muito disputado, então assim, 80% ali é visão, se eu consigo atingir nisso que você falou, na audição, no olfato, no tato, é aí que está a diferença, é aí que eu faço a diferença, é isso mesmo que você falou. Que legal, que legal. Agora eu quero falar de uma estratégia de marketing, mais específica, sobre um produto que vocês lançaram recentemente, que é o Flor de Cajueiro. Eu queria que você falasse um pouco dessa ação, pelo seguinte, como foi lançada durante a pandemia, vocês tiveram, talvez, que reformular várias estratégias e várias ações, e eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho para a gente sobre isso. Nossa, esse é um case que eu tenho o maior carinho, o maior orgulho, porque envolveu toda a equipe de marketing, e foi desafiador mesmo, lançar, eu não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo, ao videocase, eu não sei se tem como disponibilizar, mas o videocase de Cajueiro é bem legal, apesar daqueles números que aparecem no videocase, sejam dos primeiros 20 dias, hoje em dia o número é muito maior. Mas assim, isso foi mais ou menos em julho, nenhuma marca pensava em lançar, quem é louco de lançar perfume durante a pandemia, o consumidor não vai conseguir sentir o cheiro, não vai poder visitar lojas, as lojas estavam fechadas, a maioria, então, mas a gente tinha um lançamento, era o Flor de Cajueiro, era o segundo perfume da parceria com a Isolda, e o produto estava pronto, cara, a gente batou no peito, vamos lá, vamos fazer um lançamento espetacular, dentro do que a gente pode fazer. Então, a gente já começou, uma semana, duas semanas antes, a gente começou a trazer de volta, o Cajueiro, que foi a primeira fragrância, então assim, todo o nosso mood passou a ser aranha, vermelho, amarelo, já para lembrar, para trazer a questão ali das cores, e fragrância até. A gente estava fazendo bastante lives também, durante o período, lives, não estou falando live de música não, eu digo live, porque a nossa estratégia na pandemia foi muito soft sell, foi eu estar próximo do meu consumidor, e conquistando ele, e não uma venda agressiva. Então assim, a gente fez uma live, um barman, ensinando a fazer caipirinha de caju. Então assim, ele fazia caipirinha de caju. A gente lançou a playlist de Cajueiro, a gente fez uma live da perfumista, da perfumista que fez o Cajueiro, junto com a dona da Isolda, com a Juju. Então, ali já teve um bate-papo, aí depois mandamos para um especialista em perfume, também falar. Fomos dando vários insights, no final o press kit, a gente mandava um press kit personalizado para a casa da pessoa, com um avental com a estampa de cajueiro, e era para ter uma aula exclusiva com a chefe Renata Vanzetto. Então assim, você está na pandemia, você vai ter uma aula exclusiva com uma chefe renomada, e era para fazer o quê? Um ceviche de caju. Só que assim, a gente já mandava todos os ingredientes na dosagem certa para a pessoa, então assim, não tinha erro, todo mundo ali virava cozinheiro, até eu, eu não sei diferenciar brócolis de alface, mas assim, até eu consegui fazer. Então, as pessoas faziam ali, receberam junto, uma vela de cajueiro, amostra do perfume, um scrunch de prender cabelo também, e foi um sucesso, essa live, foi um sucesso a aula, aí a gente abriu vagas limitadas para seguidores no blog da Granado, que aí também teve um trabalho de branded content, em toda a pandemia, muito forte, a equipe de comunicação mandou muito bem, então assim, a gente começou a trazer matérias com o tema, a gente gravou vídeos, fez vídeos, então o branded content foi fundamental para a gente também, e foi feito um lançamento muito legal, muito bacana, a gente trabalhou influenciadores também, trabalhamos junto com o F-Hits, e muitos influenciadores, micro influenciadores também, então foi um sucesso esse lançamento, é um case, todo mundo sempre pede para falar dele, porque de fato, a gente lançou em julho ali, se eu não me engano, a outra marca que foi lançar perfume já foi em outubro, que começaram a lançar perfumes, a gente lançou ali bem no auge, e foi um sucesso, ou seja, aquilo que a gente falou até do sentido, eu trouxe muito visual, eu trouxe o, bem ou mal você está olhando uma foto de um caju caindo numa água, por exemplo, a suculência do caju, aquilo já te traz o cheiro do caju, a playlist era ligada a caju, a Bahia, que foi onde a Isolda nasceu, então tinha essa brasilidade, essa coisa do caju, aí tinha o ceviche, que a gente já pegava pelo paladar, aí mandava a vela, que tinha o cheiro, então foi um sucesso esse lançamento, é um case que me orgulho, porque envolveu toda a equipe, né? Igor, por falar em sucesso, a gente fez um trabalho aqui de pesquisa, a gente viu que foi feito um grande lançamento de um produto, que é o Granado Pink, que vocês usaram um trailer para fazer a divulgação dessa ação, conta para a gente como que foi, a gente viu muitas matérias, saíram muitas publicações sobre isso, inclusive teve uma ação no Pão de Açúcar, que é um marco no Rio de Janeiro, como que foi idealizar tudo isso? Essa daí deu trabalho porque a gente não comprou um trailer, a gente construiu um trailer, a gente fala que é um trailer para esse momento de pandemia, a gente acabou de comprar um segundo trailer até, porque deu tão certa ação, a gente queria estar próximo de nossos consumidores, aquilo que eu falei da experiência de marca, eu queria estar próximo a ele, mas queria que ele estivesse seguro de estar próximo a mim, então a gente montou um trailer, o trailer tem duas janelinhas, com dois buracos para a pessoa botar a mão e é feito a unha, a gente lançou uma coleção de malte recente, a coleção Revolucionárias da linha Granado Pink, então a pessoa fazia a unha ali e na cabine ao lado ela tinha massagem, reflexologia, só que tudo isso era com uma segurança absurda, as pessoas dentro do trailer, óbvio, usando máscara, antes, para você sentar, você tinha que higienizar a sua mão com álcool, você não tinha contato algum com a pessoa, que sua mão estava dentro do acrílico, para dentro a pessoa estava manipulando do lado de dentro e essa ação foi um sucesso, o Pão de Açúcar, a gente teve uma parceria bem legal com eles, a gente levou parte da exposição de 150 anos para lá e eu falei, olha, a gente tem um trailer incrível, eu subi com esse trailer aqui e o Marcelo, que é o gerente de marketing do Pão de Açúcar, falou, cara, vamos dar um jeito, eu falei, vamos embora, então a gente amarrou o trailer embaixo do bondinho, o trailer teve que ser dividido em dois, a roda teve que ir à parte, mas a gente amarrou embaixo do bondinho e subiu o Pão de Açúcar com ele, é aquilo de tocar onde ninguém está esperando ser tocado, então era a reabertura do Pão de Açúcar para o público, quando as pessoas subiram, ninguém estava esperando encontrar um trailer oferecendo reflexologia, oferecendo uma esmaltação, e calhou de ser outubro pink também, então foi muito legal, teve todo esse link e essa ação depois desceu e já foi em várias farmácias, já foi em São Paulo, Shopping Odorado, Barra Shopping aqui no Rio, Beleza na Web, aí em São Paulo, e a ideia é que agora a pandemia voltou a ficar mais forte, mas a ideia agora com dois trailers é ganhar o Brasil, então ir para outros estados, os clientes adoram, as redes de supermercado, de farmácia, adoram, então foi uma ação bem bacana que nós fizemos, e agora até puxando uma outra ação virtual, que você falou assim, ah, deu muita mídia, deu muita mídia de fato essa do trailer, e outra que tem um retorno muito significativo foi a corrida virtual que nós fizemos, teria uma corrida esse ano, que era a corrida 150 anos de Granado, e ia ter o circuito de corrida Granado Pink, em 2019 nós fizemos uma corrida Granado Pink, era uma corrida total de brand experience, na retirada de kit, você retirar o kit tinha massagem, tinha esmaltação, tinha serviço de água tônica, o kit era super diferenciado, uma bolsa linda da Via Mia, a vencedora da corrida ganhava uma bicicleta elétrica da Leve, quem já correu sabe, quando você chega na corrida você recebe um saco com banana, maçã, não, nesse a gente chamou um parceiro, o Hortifruti, então era uma mesa de café da manhã, então virou na verdade ali um grande lounge antes da corrida, uma área de confraternização, que foi bem legal, então nós pensamos, cara, 2020 nada vai dar errado, ano de 150 anos da Granado, vamos levar isso para outros estados, aí veio a pandemia, mas a gente não queria deixar passar em branco, e eu como corredor, como maratonista, eu estava sentindo falta de corrida, e eu via muito, eu sigo muitos corredores, todo mundo falando, nossa, que saudade de uma aglomeração de corrida, que saudade de corrida, adrenalina, então a gente fez, foi a primeira empresa a fazer uma corrida virtual, então a gente abriu a inscrição, e a gente tomou muito cuidado com os detalhes, então assim, vamos supor que a Bárbara se inscreveu para a corrida, ela recebia até o número de peito dela, escrito Bárbara, já ia com a medalha, ela subia o tempo dela na plataforma, enviamos os prêmios para os vencedores, o trofou, teve a tirada de hit presencial, para quem optou no Rio e São Paulo ter presencial, tinha presencial com a Sagem, com a nossa linha antisséptica, quem preferiu receber pelo correio, recebeu, e o que mais legal, a gente pegou desde, o atleta mais novo, tinha 16 anos, uma velha 85 anos, e ambos os sexos participaram, foi um sucesso essa corrida, a gente teve que aumentar três vezes o número de participantes, e todo mundo falou, nossa, que legal, pensaram na gente, o kit era muito caprichado, e eu digo, a gente não ganha dinheiro algum fazendo corrida, muito pelo contrário, o custo é muito maior do que vem de inscrição, por quê? ali eu estou querendo na verdade oferecer experiência com a Granado, então o kit era muito caprichado com produtos da Granado, então a gente prezou muito por isso, e foi um sucesso, as pessoas estão cobrando outra, a ideia é que no segundo semestre, quem sabe as coisas melhoram em outubro, a gente tenha presencial, se não tiver presencial, vai ter uma corrida, uma corrida pink virtual. E falando em pink, né Igor, a gente também tem a yoga Granado Pink, que é outra ação que foi feita também, queria que você contasse um pouquinho dela também, para quem não teve contato, ou para quem está ouvindo a gente, conhecer um pouquinho mais, você me falou, eu vou ficando cada vez mais apaixonada pelas ações de marketing e pela Granado. Quero te ver em uns eventos, Bárbara, pode me cobrar aí o convite, quando isso tudo passar, pode me cobrar aí. Olha, vou com a maior honra, porque não só eu me viciei em Granado, eu viciei no bom sentido, mas eu viciei todo mundo que eu conheço, eu fui espalhando a Granado por onde eu passo, eu tenho realmente muito carinho pela marca. Que bom, que bom, que bom. De verdade, nós tivemos a yoga e a yoga, para mim, foi muito marcante, porque no dia 8 de março de 2020, nós fizemos a yoga pink na Ilha Fiscal. Então, foi um evento lindo, as convidadas chegavam na Praça 15, entravam numa escuna, davam um passeio pela Baía de Guanabara e paravam na Ilha Fiscal, que foi o último baile do Império na Ilha Fiscal. Aquela questão até de relação, tem tudo a ver com a Granado, né? Então, a yoga foi no alto do castelo da Ilha Fiscal, nunca teve isso, era o café da manhã do Le Cordon Bleu, tinha massagem, alto astral, assim, um astral muito bom e a gente escutava falar do Covid lá na Itália, na China, não vai chegar aqui. Então, assim, esse foi um dos últimos eventos até no Rio de Janeiro, isso foi no dia 8 de março, que é um no domingo, na sexta-feira foi decretado o lockdown, né? Então, para a gente, foi muito marcante, que teve tudo que a gente não podia ter, né? Abraço, beijo, confraternização e a gente ficou, poxa, o evento foi muito legal, a gente tinha que tentar fazer alguma coisa, assim que tivesse condições, sempre preocupado muito com a questão da segurança. Então, outubro, que foi assim, eu diria que era quando a gente estava mais próximo da normalidade, quando a gente pega até os gráficos de Covid, era quando foi o momento mais baixo de casos. Então, o Pão de Açúcar, a gente chamou o Pão de Açúcar para fazer a parceria, então nós realizamos uma edição da Yoga Pink lá no alto do Pão de Açúcar. A gente sempre preza pela Yoga Pink fazer em pontos memoráveis. Então, assim, a Ilha Fiscal, o Pão de Açúcar, a gente já tem mais um ali engatilhado também, que é a surpresa, e chamamos o Pão de Açúcar, foi um sucesso. Para vocês terem uma ideia, a graça do Pão de Açúcar, você vê o Nascer do Sol lá, então, o evento começava seis horas da manhã, e, óbvio, as pessoas chegavam cinco e quarenta, deram vinte pessoas não convidadas no evento. Então, acho que as pessoas viram tanto o evento anterior, queriam tanto estar, e estavam tão carentes também de ativação, de ter experiência com marca, que apareceram vinte pessoas, óbvio que eu falei, nossa, são vinte fãs, para você acordar cinco da manhã para ir numa ativação de marca, porque você quer muito aquilo. Então, a gente já tinha kits sobrando também, eles participaram da ação, todo mundo ganhava máscara, era por turmas, controlado por pulseira, então, assim, não tinha aglomeração, quando você entrava dentro do bondinho, eles acionavam um mecanismo que filtrava o ar, tinha lá uma maneira de manter o ar limpo, tinha todo o distanciamento, cada um ganhou o seu tapete, então, assim, nada era compartilhado, o trailer estava lá em cima, teve ação de massagem, por exemplo, a parte de buffet, da outra vez foi o buffet do Le Cordon Bleu, nossa, fantástico, um buffet francês. Infelizmente, o momento não permitia isso, aí a Green People entrou em parceria com a gente, então, deu sucos Green People com snacks fechados, então, assim, sempre se preocupando com a segurança, então, o evento foi um sucesso, foi um sucesso, teríamos um em São Paulo em janeiro, final de janeiro, fevereiro, acabou que teve, teve que cancelar, seria em parceria com o Cidade Jardim, se Deus quiser, a gente vai ter de volta esse evento, mas é um evento que se tornou aspiracional, então, a gente já estava engatilhado também para Balneário Camboriú, deve acontecer uma versão lá em Balneário Camboriú, é um evento ao ar livre, tem a ver com o bem-estar, tanto o bem-estar físico quanto o mental, né, que a yoga proporciona, e durante a pandemia a gente teve que trabalhar cada vez mais isso, então, isso também teve muito presente, Bárbara, na pandemia, nas nossas lives, a gente tinha diversas aulas de yoga, então, que nem aparecia nosso produto, de verdade, não era o foco, a gente teve aula desde como fazer o seu pão caseiro, a roda de bebê, que eu tenho um filho pequeno, eu sei como é que é, então, assim, duas vezes por semana tinha uma roda de bebê ao vivo, então, e a yoga fez muito parte disso, com várias aulas de yoga durante a pandemia. Igor, só fazendo um adendo aqui, ó, gostei de ver, né, Herói? Esse daqui é o que eu uso, tipo, na cabeceira da cama, então, eu acabo usando praticamente todo dia, mas, realmente, a Bárbara, ela é uma embaixadora da marca, acho que deve ter uns 10, 10 granados, só por diante que ela fez a propaganda, que era boa, é boa, é boa, fica um convite também, algo até que você falou de história de marca, desculpa até fugir um pouco, um pouquinho antes também da pandemia, era um ano muito importante para a gente, a gente lançou um livro com a editora Assolini, a Assolini acho que é a maior editora de table book, né, então, assim, de livros de arte, foi um livro que foi impresso na Itália, tem a versão dele em inglês, em português, teve lançamento na França, lançamento em Lisboa, um pouco antes do Lockdown, e é um livro lindo, para quem gosta de história de marca, tem fotos lindas, tanto do acervo da Granada, quanto do Rio de Janeiro, do Brasil, então também fica o convite, é um livro muito legal. Falando de história, já vou pegar o gancho e vou fazer a minha pergunta, que é a seguinte, a Granada completou 150 anos, que eu acho que é tempo para caramba para uma empresa brasileira, porque, infelizmente, o Brasil não tem essa tradição de ter empresas tão perenes, e quando a gente vê uma empresa centenária é sempre um orgulho. Eu queria saber um pouco de como está sendo a exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro e como é que está sendo essa exposição virtual, sendo que a Granada tem uma história tão longa que ela se confunde às vezes até com a história do Brasil. É verdade, é verdade. Você falou que se confunde com a história do Brasil, o polvilho antisséptico, no momento que a gente está de crise sanitária, então a gente lembra que o polvilho antisséptico, quem deu o primeiro registro dele foi Oswaldo Cruz, o maior sanitarista que já passou por esse país. Então, isso de fato se confunde, é bem legal. Nós lançamos a exposição dia 14 de janeiro e a pandemia veio ali o comecinho de março, ou seja, ela ficou um mês e meio. Enquanto ela esteve em cartaz, tipo assim, o movimento foi quatro vezes maior do Museu Histórico Nacional. Para a gente foi muito legal porque é um museu histórico com acervo lindíssimo e ele fica aqui no Rio de Janeiro numa área um pouco isolada, ali próximo do Santos Dumont. Então, eles adoraram porque estava trazendo bastante fluxo para o museu. Foram, eram dois pavilhões enormes até, mais uma sala pequena, só dedicada à exposição e quando teve que fechar para a gente, aquilo ali foi um baque muito grande, porque é um trabalho tipo de seis meses tendo que fechar, durando muito pouco. Mas na semana seguinte, a gente já, ó, a gente tem que transformar isso em virtual. Então, a gente criou o site www.granado150anos.com.br Nele é possível visitar a exposição estilo Google Street View, que você vai clicando a seta, vai andando pela exposição, olhando com calma, via abas do site, como se cada sessão do site fosse uma aba, ou através de uma visita guiada que ficou fenomenal com a Dani Christoff sendo a locutora, dura 12 minutos, ela vai passeando contando a história da Granado. Então, ficou algo leve, descontraído, está bem interessante. A gente está esperando o museu reabrir, ainda não reabriu. Assim que reabrir, a exposição vai permanecer durante mais um tempo. E em janeiro, fevereiro, a gente já está acertado com um museu bem legal em São Paulo, vai levar a exposição para São Paulo também. Quanta coisa legal, Igor, que você está trazendo aqui para a gente, de história, da marca, a aula que você deu para a gente de Brand Experience. Eu queria agora saber tirar o seu crachá, é o momento da gente tirar o teu crachá da Granado e saber um pouco do profissional Igor, da vida pessoal do Igor. Eu sei que ela se mistura com a Granado pelo tempo de casa que você falou, são mais, são 13 anos, né? 13 anos. Na Granado. É verdade, assim, eu tenho um filho de 13 anos e não é a Granado, estou falando do meu filho mesmo. Meu filho, eu entrei na Granado, ele tinha meses e eu acompanho o tempo que eu estou na Granado com a idade dele. É fácil fazer a conta e eu já era cliente da Granado, isso não é papo, eu já era muito pelo meu filho, pelo polvilho, lógico, e o que é mais legal quando eu entrei lá, as pessoas tentam trabalhar na Granado, que Granado? Eu falei, a Granado, a do polvilho. Hoje em dia, ninguém mais associa a do polvilho. O polvilho continua vendendo muito, mas eles associam a outras coisas, então isso é bem legal. E na vida profissional, eu sou um apaixonado por marketing, por comunicação. Eu tenho um perfil no Instagram, o Igor Underline Marketing, que eu posto cases de outras marcas. Na verdade, eu quase não postava da Granado, porque eu ficava um pouco com vergonha, as pessoas começaram a pedir, depois que descobriram que eu trabalhava lá, então eu passei a postar. Eu sou devorador de cases, de livros, leio muito, muito mesmo, adoro estudar. Na pandemia, está sendo uma experiência muito diferente, a equipe de marketing tem 24 pessoas, então você trabalhar com 24 pessoas à distância, se vendo muito pouco, em casa também, eu nunca estive tão próximo da minha família, então é bem legal ver o dia a dia, meus filhos se aproximaram muito mais de mim e da empresa até, porque está fazendo parte do dia a dia deles. e eu descobri também até através de live, como eu estou dando aqui agora, eu já dava aula, eu dou aula na Miami Ed School, pós-graduação na Faixa, já dei em várias instituições, workshops, mas durante a pandemia isso ganhou mais força, eu adoro, adoro falar sobre marketing, sobre a Granado, sobre Brand Experience, Visual Merchandising também, já dei muito curso de Visual Merchandising, então durante a pandemia eu adorei isso, porque foi um momento de dividir conhecimento, acho que é bem legal a gente dividir conhecimento, eu tenho prazer nisso mesmo, a pessoa que escolhe ser professora ela tem que ter prazer por dar aula, no Brasil eu amo muito aquilo. E você fala com muita emoção de tudo que você passou, de tudo que você vivencia com a marca, você fala com muita paixão, e eu queria extrair um pouco mais, Igor, da sua carreira, como que foi o começo, porque esse é o momento que a gente gostaria de inspirar, não só a gente que está aqui, mas os insiders, com a sua história, mas a gente não costuma perguntar as vitórias, a gente costuma perguntar quais foram os desafios, um convidado até chegou a comentar com a gente que a vida é igual a um eletrocardiograma, uma vez você está no alto, às vezes você está, não estão no alto, e eu queria que você contasse um pouquinho essa história pra gente. na verdade, eu me apaixonei pela publicidade, lendo ali, vendo o Austin Oliveto, eu era muito fã, acompanhando o programa Reclame, que tinha no Multishow, não sei se vocês lembram, eu li o livro, A Toca dos Leões dele, eu falei, cara, eu quero fazer publicidade, eu adoro isso, todo mundo falava que eu era criativo, só que você vai pra faculdade achando que você vai virar o Oliveto, e não é fácil virar o Oliveto, o Oliveto acho que só tem um, eu lembro que, assim, eu tinha que trabalhar, não adianta, eu tinha que entrar na faculdade e já arrumar um emprego pra me sustentar, pra ajudar em casa, pelo menos pra me sustentar, eu tinha meus pais, mas eu precisava trabalhar, e eu lembro que eu fui chamado pra uma agência de publicidade grande, uma dessas multinacionais, aí eu fui visitar no edifício argentino, ali em Botafogo, um edifício com várias agências de publicidade, aí cheguei e visitei, aí ele falou, não, então, o estágio é oito horas, não remuneradas, falei, caramba, ali acabou todo o glamour, eu falei, cara, não dá, oito horas não remuneradas, eu tenho que ajudar, pagar as coisas, não dá, aí foi aí que eu fui pro mercado mesmo e descobri, o quanto é difícil, né, você trabalhar com marketing, com comunicação, fui trabalhar como cobrador, gente, cobrador de telemarketing, de dívidas, olha só, ficava, ligava, isso eu muito novinho, ligava, às vezes a pessoa tava devendo um milhão de reais, eu ligava pra negociar a dívida dele, da pessoa, era uma empresa muito grande, atendia várias multinacionais, só que rapidamente até eu fui subindo, cobrando mais dinheiro, mais dívidas, mas não era aquilo que eu queria pra minha vida, eu tava até sendo bem remunerado por aquilo, mas eu não queria, aí eu criei uma área de comunicação interna na empresa e marketing, que a empresa não tinha, como ela era uma terceirizadora, ela não tinha isso, então eu criei essa área de comunicação, de andomarketing, de marketing, e me apaixonei por aquilo também, depois apareceu uma oportunidade pra eu estagiar numa petroquímica, uma multinacional, aí começam a vir aquelas dúvidas, né, poxa, já sou carteira assinada, tô contratado, eu ainda tô na faculdade, já tô contratado, é tão difícil isso, poucos amigos meus têm isso, aí eu falei, saio ou não saio, saio ou não saio, saí, fui estagiar, porque eu vi que ia me agregar muito, ter a experiência de trabalhar numa multi, trabalhar com outros profissionais, na Belmau, na empresa que eu trabalhava era só eu, aí você vê que você acertou, né, porque uma coisa vai muito levando a outra, estagiei nessa empresa, quando eu tava encerrando a faculdade, era a chance de me contratar, a empresa foi vendida pra uma empresa alemã, tava em processo de venda, eles falaram, a gente não pode aumentar o número de funcionários da empresa, emenda aí uma segunda faculdade, faz um curso técnico pra gente renovar seu estágio depois de contratar, então assim, eu falei, cara, não dá, não posso me dar o luxo de fazer isso, aí consegui um estágio em uma outra agência de publicidade, eu lembro até hoje que o dono da agência chegou pra mim e falou, você tem três meses pra mostrar que veio, o estágio aqui é oito horas, como você mora perto, você não tem refeição, não tem transporte, que é um tiage por mês, então eu falei, cara, beleza, vou nessa, vou mostrar pra que que vim, graças a Deus fiquei, era uma agência bem bacana, que atendia clientes grandes, a Vale do Rio Doce, L'Oreal, é claro, Coca-Cola, Petrobras, então assim, peguei uma experiência muito legal, e aí, minha esposa engravidou, minha esposa engravidou, falei, cara, agora eu tenho que ir atrás de dinheiro, não adianta, fui chamado pra ser consultor em outra petroquímica, eu sempre fugindo um pouco do caminho, assim, falei, cara, não adianta, tem que fazer isso, aquela coisa frilando pra caramba, eu estava comentando com uma pessoa da minha equipe, que ela faz muito frila, está começando, eu falei assim, cara, eu fazia frila até seis da manhã, nove e meia eu já pegava na agência, porque minha esposa estava grávida, não tinha escolha, aí depois as coisas ficaram um pouco no lugar, minha esposa passou pra um concurso público, falei, opa, agora eu vou voltar pro mercado, aí entrei na Granado pra ganhar três vezes menos do que eu ganhava como consultor, e foi a decisão mais acertada que eu já fiz, o pessoal até falava, nossa, está indo pra marca do polvilho, não é tão conhecida, você está trabalhando numa empresa, a empresa que eu trabalhava era da Petrobras, nessa época essa empresa da Petrobras era algo muito bom, então, você está trabalhando como consultor em uma empresa da Petrobras, falei, não, cara, eu apostei na Granada, a Granada apostou muito em mim, não seria o profissional que eu sou hoje sem ela, virei gestor lá cedo, cometi muitas falhas em gestão, aprendi, então, assim, aprendi pra caramba, gerindo pessoas, não é fácil, eu diria que a parte mais difícil, né, é lidar com pessoas, com a pressão, eu me pressiono muito, eu sou um profissional que me pressiono muito, a Cícia até, a minha diretora até fala, não, vamos usar aquela ideia que a gente já teve, vamos reaproveitar aquilo, às vezes ela fala, mas, eu sinto que eu tenho sempre que estar tirando o coelho da cartola, fazendo algo diferente, tem o lado bom disso, mas tem o lado ruim, já estive em depressão, ser muito orca rolica, sair tardíssimo do trabalho, é, sair da depressão, virei outro profissional, me reinventei, e, graças a Deus, fui galgando espaço lá na empresa, fui crescendo, eles sempre me deram muito espaço, a minha diretora, Cícia, ela é fenomenal, ela sempre acreditou muito no meu potencial, e ela é diretora de marketing, então, assim, ela dá muito valor para isso, ela sabe o quanto a imagem é importante para a empresa, mas, assim, não foi uma carreira fácil, não, é matando um leão por dia, altos e baixos, realmente, mas, quando você faz com paixão, esse é o maior clichê, não, seja apaixonado, mas, é verdade, quando você tem paixão por aquilo que você faz, cara, dá certo, a coisa dá certo, não adianta, eu ouvi agora, recentemente, um profissional falando que ele estava conversando com um chefe, eu não lembro onde foi, com um chefe de um restaurante, e o cara estava falando aquilo com amor, e ele, poxa, eu conversei com outro chefe, que ele estava reclamando tanto do trabalho, aí ele falou assim, se você conhece um profissional que reclama, que fala mal do trabalho dele, da profissão dele, esse cara não é um bom profissional, e é verdade, cara, assim, se você escolheu fazer aquilo, segue naquilo, é o que vai te fazer feliz, Igor, eu tenho que confessar aqui uma coisa, até a gente está chegando no final do episódio, quando o Insidercast nasceu, eu estava passando por um período de mentoria, de reinvenção, profissional, eu trabalho com áudio há 10 anos já, com podcast, enfim, e uma das opções que eu tinha, sem ser empreendedor, seria ir para o mercado, e com certeza a empresa que eu escolheria, ou uma das, a que estava no meu primeiro lugar ali do pódio, era a Granada, até quando eu fui conversar com você, te mandei uma primeira mensagem no LinkedIn, depois mandei... eu te respondi, pelo amor de Deus, Bárbara, eu te respondi, respondeu, que bom, de tanta paixão que eu fiquei, realmente, pela história da marca, pelo trabalho que é feito, pelo trabalho de marketing, eu assisti algumas entrevistas tuas, inclusive, falando sobre isso, eu fui me apaixonando ainda mais, comecei até a te acompanhar no Instagram, no Amo Marketing, era Amo Marketing, e assim, para você ver como realmente, a tua história na Granada, acabou impactando outras histórias, não só de consumo, mas de história com a marca, e contigo também, com a experiência que você criou, é com muito pesar, assim, que eu anuncio, que a gente está chegando no final do episódio, foi um prazer, poder conversar contigo, mais de perto, conhecer ainda mais, os bastidores da Granada, eu sou uma apaixonada, por bastidor, não é à toa, que a minha carreira, praticamente, é no bastidor, em produção, ali, é onde a mágica acontece, né, Bárbara? Eu amo, onde a mágica acontece, a gente tira o coelho da caixola, né, e eu queria, antes da gente finalizar, que você desse um recado, para os nossos insiders, um recado final, e deixasse as suas redes de contato, para quem quiser, bater um papo com você, conhecer um pouco mais, da Granada, um pouco mais do Igor, fica aqui o nosso convite, para você deixar as suas redes. Ah, legal, Bárbara, obrigado pelo carinho de vocês, é um prazer, estar falando, assim, o Igor profissional, profissional, e o Igor profissional da Granada, né, eu tenho muito orgulho mesmo, é muita paixão, falar pela Granada, e, assim, um recado, além do que eu falei, faça com paixão, se dedique, estuda, hoje em dia, principalmente no Instagram, durante a pandemia, tem muita gente com frases, assim, não basta vender, tem que encantar, aí joga uma foto de um case, gente, nada é fácil, não vai nessa, estuda, lê, lê, eu costumo, quando eu dou na aula, eu pergunto muito assim, qual o processo criativo, até indico um, mas eu acho que cada pessoa tem um, então, assim, e vai muito do que você consome de cultura, então, assim, visita exposições, estuda, lê, tenta ver cases, geralmente os cases, contam as derrotas também, que é onde você aprende mais, tem a parte boa, mas conta as derrotas também, se dedica de coração para aquilo, que, assim, vai dar certo, vai dar certo, e uma dica de brand experience, cara, se coloca no lugar do cliente, sente a dor dele, vê o que você queria que aquela marca te oferecesse, se coloca mesmo, assim, e às vezes o fácil, até acaba atingindo esse objetivo, mas, geralmente é um pouquinho mais difícil, vai além, tenta ir além, tenta ir naquele detalhe que ninguém está esperando, tenta surpreender, mas é muito isso, se coloca no lugar do cliente, para fazer uma ativação, se coloca no lugar do cliente, porque você, com certeza, você queria ter um bom atendimento, você queria ter uma boa experiência de marca, no momento que você se coloca no lugar dele, ele vai ter isso também, naturalmente ele vai ter isso, e obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo programa. Igor, a gente que agradece, né, eu agradeço você por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco da história da Granada com a gente, como a Bárbara disse, né, a gente já gostava da marca de graça, agora então, quem conhece mais a fundo, acho que fica mais fácil ainda de gostar, e de ser um pequeno embaixador também da marca, para divulgar para as pessoas que a gente gosta. cara, eu acho que todo InsiderCast tem um ensinamento, né, e é muito legal perceber que os ensinamentos são, às vezes, muito semelhantes, né, por exemplo, a gente conversou com o Gabriel Tuller hoje, e ele falou praticamente coisas muito parecidas com as suas, no sentido de persistir, de fazer o que ama, e realmente, né, quando a gente faz com paixão, é mais fácil, é mais divertido, é mais prazeroso, a gente resiste mais, a gente tem mais resiliência, e é desafiador, como eu disse no episódio dele, eu falei o seguinte, né, tudo que vale a pena é desafiador, é difícil, vai ter as dificuldades, vai ter os altos e baixos, vai ter o eletrocardiograma, sim, e basta a gente persistir, que a cada dia nós vamos melhorando um pouco aqui, um pouco ali, e daqui a pouco nós estamos no nível de maestria naquele assunto, e nós seremos reconhecidos, sim, então você, insider que tá aí, ó, tá passando um carro aqui com o discurso de ódio aqui, ó, barulho, peço desculpas, mas você que está aí, e está pensando no que você quer, faça o que faz o seu coração vibrar, e persista naquilo, que você vai dar certo um dia, tá bom? Então, Igor, muito obrigado novamente por ter compartilhado esse tempo com a gente, ter dado essa aula sobre Granada, sobre marketing pra gente, Bárbara, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, e eu acho que agora é a vez do Fábio falar um pouquinho, Fábio, é com você. Obrigado, Clayton, muito iluminado, olha que aula que a gente teve aqui com o Igor de Brand Experience, foi muito legal, e mostrou muito pra gente um grande insight, né, pras empresas, se as empresas querem realmente se diferenciar no mercado ultracompetitivo, principalmente empresas com loja física, tem que investir na diferença, né, pra atrair o cliente, e o Brand Experience ajuda muito nisso, e o Igor foi muito, assim, assertivo, quando ele trouxe os cases, trouxe a exemplificação teórica, sim, realmente, hoje, esse episódio foi uma aula, a gente teve uma aula aqui com o Igor, e eu espero que o Insider também tenha gostado dessa aula que a gente acabou de receber aqui nesse episódio. Nossa, com muito prazer que eu vou me despedindo aqui, mandando um grande abraço pro Igor, uma honra ter aqui você, Igor, com a gente, e vou chamar a Bárbara e um tchau pro Clayton, lógico, né? Obrigada, Fábio, obrigada, Clayton, Igor, muito obrigada, realmente a paixão, o Brand Experience é feito nos detalhes, eu lembro que eu vi numa das suas entrevistas, você falando da embalagem que a gente recebe, quando entrega, né, o produto ali na loja, então, que ele é colocado no papel de seda, todo com a marca, com o lacre, que tem a florzinha ali na, ou a florzinha, ou um tag sempre na embalagem, ali na sacola, a sacola em si, eu tenho várias guardadas, porque eu sou a louca da sacola, a da Granada, então, eu tenho mais um monte, isso mostra realmente o que você colocou aqui no episódio, de se colocar na pele do cliente, de se colocar no lugar do cliente, e ver o que ele quer, né, daquela marca, o que ele pretende, o que ele espera de uma marca, né? Então, eu acho que é por isso que eu, a cada vez que eu vou na Granada, eu me encanto cada vez mais, eu sou realmente muito apaixonada pela marca, não é porque você está aqui com a gente, os meninos sabem disso, eu tenho Suzete, eu tenho âmbar, eu tenho vetiver, eu tenho, deixa eu ver qual é esse, eu tenho Suzete, eu tenho baunilha e âmbar, que é o kitzinho, eu tenho no meu banheiro, sabonete de gengibre, eu tenho, vixi, são muitos, são muitos, mesmo, eu tenho o Carnaval, que é da Febo, eu tenho vários aqui, então, assim, eu realmente estou apaixonada pela marca, e é isso, hoje um episódio realmente foi feito pelas minhas paixões, a gente falou aqui de marketing, a gente falou da Granado, a gente está num podcast que é minha grande paixão, a gente falou de música que eu sou apaixonada, e eu acho que é com muito prazer que eu me despeço hoje, falando de coisas que eu amo tanto, música, perfume, áudio, são as minhas paixões, então, é exatamente o que você falou, se a gente faz com paixão, a gente entrega um conteúdo de qualidade, a gente entrega um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e não tem como dar errado, quando a gente faz com empenho, dedicação e paixão, não tem como dar errado, então, o meu abraço, o meu beijo, mais do que apaixonado, a todos os insiders que estão nos vendo e nos assistindo hoje, muito obrigada pela audiência de vocês, a gente está em todas as redes sociais, como arroba Insidercast, YouTube, Instagram, LinkedIn, e se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para o nosso e-mail, contato, arroba Insidercom.com, eu me despeço com esse cheiro aqui, de paixão, amor no ar, e espero vocês, num próximo episódio, muito obrigada, e a gente se encontra, numa próxima, até lá. e aí, Obrigado.